Aqui hoje parece que é um dos índios que mais está sendo pedido na congregação. Não sei se por aqui está sendo pedido, mas em todo lugar que eu vou é esse hino aqui, o hino da Irmandade. Parece que entrou dentro do coração de todos, em todo lugar que você vai, esse aqui é o especial. Não é isso? Todo mundo junto está a sua parte e a Irmandade cantando com alegria a primeira estrofe. Irmandade. Irmandade. Glória a Deus. Bendito Jesus. Glória a Deus. Bendito Jesus. Terceira estrofe. Tocando e cantando o cara na sua parte e a Irmandade cantando com alegria. Tá bom? Todo mundo juntinhos. Tocando e cantando com alegria. Tocando e cantando com alegria. Glória a Deus. Bendito Jesus.